Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. E eu vim aqui fazer mais um react, porque essa semana a gente teve um react só no começo da semana, que foi do quê? De NCT. E hoje eu voltei aqui pra quê? Pra fazer react de NCT. Então, bora lá! Bom, gente, eu já vou começar me desculpando por essa luz maravilhosa que tá aqui, porque eu já fechei a janela, mas tá tão, mas tão, mas tão só hoje que tá impossível eu ficar com uma luz decente aqui no meu quarto. Então, assim, me perdoa, mas assim, como é react, gente, eu acho que... Eu espero que vocês não liguem, porque o objetivo aqui é a gente focar no clipe, né, e não na luz do meu quarto. Então, assim, vamos lá. Bom, segunda-feira eu reagi junto com a Fê ao comeback de NCT do Ressonance Parte 2. Se eu não tiver errado, é assim que fala, né, gente? Se tiver errado, também vocês me corrigem aí embaixo, porque hoje a Fê não está aqui comigo, porque lançou mais um MV de NCT, mas como eu não sabia o horário que eu ia conseguir gravar, que eu ia conseguir fazer esse react hoje, eu acabei não chamando ela pra gravar comigo, porque eu fiquei com dó de fazer ela ficar esperando pra ver o comeback, coitada. Ela toda fã dos meninos, eu tô fazendo ela esperar, né, sacanagem. Então, hoje eu não chamei ela, mas podem se preparar, porque ela vai voltar sim, eu já tô conversando com ela pra gente fazer outros react juntas. E, na verdade, assim, mais eu fazendo react e ela me auxiliando pra entender o que tá acontecendo, né? Então, assim, hoje a gente vai fazer o react do segundo MV, como eu falei. E, pelo que eu entendi, lançou o Ressonance Parte 1 e aí eles fizeram dois MVs, então lançou o Ressonance Parte 2, vão ser dois MVs também. Continua sendo o NCT U, o NCT 2020, né, eu ainda tô meio perdida nisso. Então, hoje eu vim aqui reagir ao segundo MV do Ressonance Parte 2, que é o MV de Work It. Eu não vi o teaser, porque eu não quis tomar spoiler pra reagir aqui com vocês. E a única coisa que eu sei, tipo assim, o clipe já tá aberto aqui na minha tela, é que o começo dele é exatamente o final do MV que a gente reagiu na segunda, né? Pois é, a Fê falou pra mim que aquele finalzinho era spoiler, na verdade, no vídeo tem falando. E eu fiquei meio assim, será? Spoiler do quê? E, bom, provavelmente era spoiler desse clipe, mas a Fê já me falou que ela acha que ainda vem mais coisa por aí. Talvez não do NCT U, mas talvez de alguma outra unit do NCT. Então, vamos esperar pra ver, né, o que vai acontecer. Mas hoje, então, a gente vai reagir ao Work It. E estou ansiosa. E eu espero que vocês também estejam. Então, vamos lá reagir e é isso. Nossa, a vibe desse é completamente diferente da do 90's Love, né? Nossa, esse de cabelo rosa, que eu ainda não sei o nome, ele tá se, tipo, misturando com o cenário, né? Total, assim. Ah, esse aí é bonitinho. Ele é o Yang Yang, não é? Não sei, gente. Estou aprendendo. Esse é o Lucas, eu acho, pelo menos. Ai, eu adoro quando eles aparecem de turn, gente. Muito fofinho. Ai, eu tô adorando essa música, gente. Olha que legal. Mas ela é mais calma, né? Ai, cheio dos glitches. Gosto dos glitches, gente. Olha. Gosto dessas coisas que brilham. Gente, essa pessoa sempre teve cabelo comprido? E eu que nunca vi ela mesmo? Tô chocada. Dá uma surpresa dessa com o cabelo comprido. E tem a menina ali com o cabelo com a unha pintada, né? Adoro. Gente, eu me perco muito em quem são eles. Eu acho que é um, aí depois eu vejo, eu acho que é outro. E eu fico, tipo, o que que tá acontecendo? Nossa, ele todo... Todo arrumadinho, né? No suéter, com a calça social. Gente, quem que é essa pessoa? De cabelo comprido que eu nunca reparei nele. Ele tava no Nine Slope, gente. Esse é o tipo de música que vai ficar na sua cabeça pelo resto da sua vida. Esse... Nunca mais você vai esquecer isso na sua vida. Gente... Acho que esse foi outro spoiler. Talvez. Tô achando que esse foi outro spoiler, gente. Gente, que clipe é esse? Gente, eu gostei muito desse MV. E ele é muito diferente. Gente, eu não sei. No MV de segunda-feira, na Nine Slope, eu tava vendo eles com uma cara, tipo... Eles são todos novinhos, né? Eu sei disso. Já superei isso. Mas eles estavam com cara muito de, tipo... Adolescentezinhos. De bad boy e tal. E, tipo, nesse eles estão com maior cara de... Nossa, super homens, assim. E achei incrível. Todo um clima boate, assim, sabe? Tipo, night. Tipo, club. Club, assim... Eu achei muito legal. Eu gostei muito da música. Porque é uma música que vai ficar na sua cabeça pro resto da sua vida. Eu tenho certeza. Que você vai ficar cantando... I want to see you dance, dance. Até o ano que vem. Sabe? Tipo, é... É bem isso. Eu gostei muito. Eu tô chocada. Tem uma pessoa de cabelo grande que eu não lembro de ter visto ele no Nine Slope. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Eu vou mandar mensagem pro Fernando daqui a pouco perguntando isso pra ela. Porque, gente, quem é aquela pessoa de cabelo comprido? E eu tô mais chocada ainda que tem um segundo spoiler, gente. Porque naquele spoiler ele tá com cara de estar todo mundo. Eu não sei se a SM lança alguma coisa do NCT com todos eles juntos. Ou se só lança por unit. Mas eu tô bem chocada que tem aquela parte do final. Eu tô, tipo, assim... O que será que vai acontecer, gente? Já vou mandar umas mensagens pra Fê me explicar algumas coisas ali. Mas eu achei bem legal. Gostei das roupas, gostei dos glitzes, tudo que aparece. Deles tudo maquiado, muito bonito. Porque eu achei eles muito bonitos maquiados. E tô muito feliz que eu tô começando a reconhecer umas carinhas. Mas, de forma geral, eu achei bem legal. Eu ainda não peguei pra ouvir o todo o Ressonance Parte 2. Porque eu estava esperando lançar esse segundo MV pra que eu pudesse ir lá ouvir. Eu provavelmente vou fazer isso hoje. Vou ouvir todas as musiquinhas do Ressonance Parte 2. Pra entender qual é a vibe desse álbum deles, né? O que eles estavam esperando. Mas eu gostei muito. E eu acho que o que eu mais gostei, na verdade, foi dele não ter sido muito ligado com o do Nine's Love. Porque, sei lá, eles poderiam ter feito um negócio meio que contínuo, assim. Talvez tivesse sido legal também. Mas eu acho que se eles terem feito dois MVs totalmente diferentes. E com vibes diferentes, com músicas bem diferentes. Porque, assim, vou ser agora polêmica aqui. Porque, né? Por que que eu não sou uma pessoa muito fã de K-pop, principalmente de grupos masculinos? Eu sempre tive a impressão de que as músicas de grupos masculinos são muito parecidas. E aí, eu nunca me interessei muito. Só que também eu nunca tinha parado pra ouvir, né? Errada eu. Agora que eu tô parando pra ouvir, assim, eu tô vendo que tem bastante música diferente, sabe? Tipo, em um mesmo grupo. Então, pra mim, ver o MV que eu vi na segunda-feira de Nine's Love. E ver esse MV. Saber que eles são completamente diferentes. Com músicas diferentes. E com temas diferentes. Eu acho que ajuda eu a abrir a minha mente cada vez um pouco mais pra esse mundo do K-pop. Que eu estou entrando e ficando tão fã. Vou fazer um corte rápido aqui, básico. Em outro lugar não. Eu tô no meu quarto ainda, mas em outro local aqui do meu quarto. Porque, é só pra falar que, eu tava muito perdida na hora que eu fiz o react dessa música. Tá vendo? Por isso que a Fernanda é perfeita e ela deveria estar comigo todos os momentos. Mas, depois que eu vi o MV, depois que eu terminei de gravar, eu fui conversar com a Feice sobre ele. Porque eu tava muito perdida de verdade. De quais eram os meninos que estavam ali. O que tava acontecendo ali no clipe. E agora, eu acho que eu entendi melhor qual é o conceito do NCT U. E eu entendi que, tipo, nunca são os mesmos meninos que fazem as músicas. Enfim, tem todo o conceito aí que se você é, você vai entender também. Então, agora que eu entendi... Eu falo pra vocês, gente. Grupo com muita gente, me deixa perdida. Agora que eu entendi que... Os meninos que estavam nesse MV... Acho que tinha... Pelo que a Fê me falou, tinha só um que também tava no Nights Love. Que não é o mesmo... Não são os mesmos meninos do Nights Love. Por isso que eu fiquei toda confusa. E aí, por isso que tem o menino de cabelo comprido. Que eu fiquei, gente. Quem é essa pessoa? Agora, eu acho que eu entendi melhor. Eu não sei se eu tô mais confusa se eu entendi melhor. Mas, acho que agora eu entendi melhor. E aquela pessoa que eu pensei que era o Lucas. Que eu tava jurando. Gente, eu juro. Eu juro pra vocês que eu terminei de gravar. E eu fui atrás pra saber se era o Lucas. E não, não é o Lucas. Eu viajei também muito. Mas... Eu tô aprendendo. Então, me perdoem. Eu sei. Eu sei. Eu sei que tá errado. Mas essa é a graça, gente. Porque se não fosse pra eu errar. Eu nem reage tava fazendo. Porque se não eu saberia que eu não ia ter os meninos. E eu não sei. Então, é isso. Cada vez mais eu tô ficando mais emocionada ao reagir. Porque agora eu tô começando a conhecer. A entender melhor os grupos. E eu tô adorando. Então, assim. Já sabe. Eu já tô sabendo que vai ter debut aí. De grupinho. Entre esses dias. Então, assim. Se você tem alguma indicação de debut. De comeback. Or de qualquer outro grupo. Pra eu reagir. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Pra você receber a notificação de todos os reacts que eu postar aqui. Além dos outros vídeos. Que eu posto vídeos sobre bastante coisa aqui. E um é mais legal que o outro. Então, vai lá assistir todos os vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo. Por favor. Isso me ajuda muito, gente. Também compartilha com as pessoas que você conhece. Com as pessoas que você sabe que vão gostar. Seus amigos que são fãs de NCT. Compartilha com eles. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Pra quem assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo aqui no Apartamento 11. Beijos.